O que eu fiz pra merecer um marido zelador e um filho porteiro? Um dia você vai dar uma bela sopa, galinha. Você quer que eu seja que nem ele? Levanta, Guilherme! Bora! Bora, Guilherme, levanta! Teu filho cismou que tem que te levar pro hospital uma hora dessa da madrugada. Qualquer dia eu vou te colocar no elevador junto com o lixo. Márcia era uma criança que precisava de atenção o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Esse rapaz, ele tem algum problema? A vida é assim. A gente sempre segue o caminho dos pais. Do berço pra fora. Ele sufocou! Acabou o ar! Quem vai tirar o lixo? Tava perdida aonde, Nelson? A comida tá gelada, seu filho da puta! E aquele galo? Mora em cima da pia? Ele não é galo, é galinha. Tu pensa que me engana, é? Mas eu sei muito bem que nem homem você é! Não me deixa ser feliz, caralho! Laira, você ama seu filho? Claro que eu amo. Eu sou a mãe dele. Pede pra ele não me abandonar. Quantos anos de solidão Para aprender